Bobi, tá muito calor, menino. Gente, olha a preguiça dessa criança. Tá pediça, mamãe. Bobi, tá no sol, assim, de mais ou menos 40 graus. Tá muito quente, então você não fica muito no sol, tá bom? Tá bom, meu amor? Não, mamãe, não quero ficar muito no sol, só quero ficar um pouco. Olha aqui, gente. Esse menino, como ele é lindo. Ó. Vai vir, não? Vai ficar aí mesmo? Ah, ele veio. Eu sei que ele ia ficar lá dentro. Gente, bom dia. Boa quarta-feira pra vocês. Desde já peço pra vocês curtirem, comentarem, se inscreverem no canalzinho do Bobi. Que ele é um lindo dessa mãe. Olha, ele andando mesmo, como ele andando. Parece até um modelinho. É um modelinho da mamãe. Eu sou um modelo lindo da vida da minha mãe. Eu sou. Ele é um modelinho lindo, gente, da vida da mãe dele, esse Bobi. Esperto, gente. Esperto, esse menino. Vocês não têm noção como é que é que é esperto. Deixa eu olhar, minha. Estou chegando assim, gatinho. Vem, Bobi. Vem, Bobi. Vem, Bobi. O Bobi. Eu vou chegar muito esperto. Em março. O Bobi vai fazer quatro anos. Acho que é quatro. É. É isso mesmo. Em março ele vai fazer quatro anos, gente. Então, estou pensando aqui em fazer aniversário para ele. Só que eu preciso da ajuda de vocês com dicas. Bota aí no comentário. Qual tema a gente pode fazer para o aniversário do Bobi. Então, vai ser em março. Vai fazer quatro aninhos. É um menino muito lindo, de quatro anos. Um menino fofo, carinhoso. Às vezes é pronta, mas faz parte da idade, né? Está um rapazinho muito bonito, né, meu amor? É sim, mamãe. Eu sou um rapaz bonito da sua vida. Bobi. Você é um rapaz bonito da vida da mamãe? Gente, vocês perceberam que o pelo dele já está crescendo de novo? Perceberam isso? Cresce muito rápido. Começa a ficar onduladinho de novo. É, Bobi. É, mamãe. Meus pelos estão crescendo. Eu já estou ficando cabeludo de novo. Mamãe, por quê, mamãe? Está muito calor hoje, mas eu já bebi uma água. Não foi, meu amor? Gente, eu já deixei o Bobi na rua hoje um pouquinho. Já passeou. Passeou mais cedo, porque está muito quente. Não foi, meu amor? Foi sim, mamãe. Eu passei mais cedo. Eu brinquei um pouquinho na rua. Né, Lé? Você gostou de passear na rua hoje? Gostou, Bobi? Sim? Ah, mamãe, eu gostei, mas eu estou com sono. Você não dormiu de noite não, Bobi? O que houve que você não dormiu? Ficou tomando conta do quintal? Sim? Ah, então está bom. Agora a mamãe entende que você ficou tomando conta do quintal. Não foi, meu amorzinho? Você é um lindo, mamãe. Fala todo dia, gente, que ele é um lindo. Mas ele é, né? Ó, parece um galã. Caraca, ele é um galã da mamãe. Esse é um galãzinho da mamãe. Ó, gente, como que me anda, muito bonito. Desfilando. Fica no sol não, tá? Ó, tá muito calor. A rua não pode não, porque o sol está muito quente. Tá bem? Fica aqui na sombrinha, no ventilador. Liguei, a gente pagou pra você. Tá fresquinha aí dentro. Ó, gente, liguei o ventilador. Aí, ele, cadê ele? Deitou, Bob? Ah, eu deitei, mamãe, porque aqui está mais fresco. Acerto. Você está certíssimo. Você acertou na mosca, porque você veio por fresco. Não foi? Hein, Bob? Sim, mamãe, eu vim por fresco. Eu vim por fresquinho. Olha, gente, que lindinho esse menino. Lindo. Bob, manda um beijo pro pessoal, manda. Bob, aqui mamãe falando com você. Bob, menino. Manda um beijo pro pessoal. Beijo, gente. Até a próxima. Vai até o próximo. Beijo. Tchau. Tchau, Bob. Tchau. 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 Eu recomendo essa vergonha, gente. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Boa quarta-feira pra vocês. Tchau.